Eu Conheço Eu Conheço Tuas Obras Você Está Em Minhas Mãos Meu Servo Dígico Não Temas E Estou Cuidando De Você Sou Jesus Teu Comandante Maior Que Os Teus Problemas É O Meu Grande Poder Sou Jesus Teu Comandante Maior Que Os Teus Problemas É O Meu Grande Poder Se Tu Passares Pelo Mar Serei Teu Guia Se Pisares Em Espinhos Eu Contigo Pisarei Sou Eu de Elias, Isaac e de Abraão Sou Deus dos Campeões E A Vitória Te Darei Eu Sei O Que Estás Pensando Agora E O Que Tu Pedes E O Que Tu Pedes Posso Dar Eu Vejo Também Quando Choras No Seu Quarto A Lamentar Meu Servo Dígico Meu Servo Dígico Não Temas Estou Cuidando De Você Sou Jesus Teu Comandante Maior Que Os Teus Problemas É O Meu Grande Poder Sou Sou Jesus Teu Comandante Sou Jesus Teu Comandante Maior Que Os Teus Problemas É O Meu Grande Poder Se Tu Passares Pelo Mar Serei Teu Guia Se Pisares Em Espinhos Se Pisares Em Espinhos Eu Contigo Pisarei Sou Deus de Elias E Isaac e de Abraão Sou Deus dos Campeões E A Vitória Te Darei Se Tu Passares Pelo Mar Serei Teu Guia Se Pisares Em Espinhos Eu Contigo Pisarei Sou Deus de Elias E Isaac e de Abraão Sou Deus dos Campeões E A Vitória Te Darei Em Jerusalém Na Porta do Templo Chamando Formosa O Cocho Ficava E Todos Os Dias Ele Era Trazido A Pedir Esmola O Pouco Que Entrava Como De Costume Toda Hora Nona A Igreja Estava Lhe Em Oração E Um Certo Dia Quando Ia Entrando O Cocho Pedir Esmola Pedro e João Pedro e João Disse Para o Cocho Olha Para Nós Pedro Assim Falou Nós Não Temos Ouro Nem Prata Também Mas O Que Eu Tenho Agora Te Dou Levanta E Anda Em Nome Do Senhor Como Pela Mão Ele Saiu Andando E De Alegria Saltava Pra Cima E Entrou No Templo A Deus Glorificando A Cura Do Cocho A Cura Do Cocho Serve De Alerta Para O Crente Hoje É Uma Lição Vamos Buscar Mais A Presença De Deus Pra Poder Fazer Como Fez Pedro e João Não Tinha Dinheiro De A Libertação É Assim Que O Crente Precisa Estar Cheio Do Poder Para Curar Enfermos Pra Quando Pedir Nosso Deus Operar Cheio Do Poder Para Curar Enfermos Pra Quando Pedir Nosso Deus Operar A 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 Fiquei cantando e sempre falando de Cristo Senhor Pois Ele, razão de minha vida, que um dia perdida, mas me encontrou Cansada, caída, enferma, o Mestre querido, Jesus me curou Agora feliz e cantando, vou anunciando o reino de amor Vou louvar o Seu nome ao meu soberano pra sempre cantar Vou louvar o Seu nome no Seu lar eterno Eu vou abrigar Andando de um lado pra outro Pregando e cantando, mostrando a paz Meu Cristo tomou minha vida, me dando guarida, posso descansar Eu olho pro alto e vejo que é poder imenso do meu Criador E cada dia me renova, me dando mais forças pra continuar Vou louvar o Seu nome ao meu soberano pra sempre cantar Vou louvar o Seu nome ao meu soberano Vou louvar o Seu nome no Seu lar eterno Eu vou abrigar Vou louvar o Seu nome ao meu soberano Pra sempre cantar Vou louvar o Seu nome ao meu soberano Vou louvar o Seu nome ao meu soberano Vou louvar o Seu nome ao meu soberano Eu vou abrigar 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 Chocado por minha culpa Quanto a dor tu sofrestes por mim, Senhor Numa cruz morrendo assim Jesus, só sendo por amor Sei, Senhor, que levaste sobre ti Os meus pecados e na cruz do Calvário Fostes humilhado para me salvar Eu sei Não há nada neste mundo que eu possa apagar Mais alto que as estrelas, mais fundo que o mar O teu amor Oh, quanto a dor tu sofrestes por mim, Senhor Numa cruz morrendo assim Jesus, só sendo por amor Senhor, tu me dissestes tudo o que na cruz sofreu Mas quem teria que morrer ali seria eu Mas tu fizestes tudo por mim Dor, quanta dor tu sofrestes por mim, Senhor Numa cruz morrendo assim Jesus, só sendo por amor Jesus, só sendo por amor Dor, quanta dor tu sofrestes por mim, Senhor Numa cruz morrendo assim Jesus, só sendo por amor Por amor Oh, que pra barrel tu sofrer Os profetas de Baal, com Elias concordaram Vamos fazer um altar, pra ver quem é o Senhor Pedimos pra mandar fogo, um dos dois vai responder E aquele que manda fogo, aquele que manda fogo É este quem tem poder Vocês podem orar primeiro, Elias assim falou Buscando ao vosso Deus, pra ver ser eu o Senhor Aqueles homens oraram, mas nada adiantou Elias oufava deles, vocês podem orar mais alto Talvez seu Deus viajou Mais alto eles oravam, punham sangue derramar Elias disse a eles, agora podem parar Já passou do meio-dia, Baal não lhes respondeu Elias disse pra eles, Elias disse pra eles Agora busco meu Deus Vou edificar o altar, e água podem jogar Eu vou buscar o meu Deus, que fogo vai derramar Elias falou com fé, já sinto Deus operar O meu Deus é um Deus forte, Deus que me livrou da morte É Ele que tem poder Senhor Deus de Abraão, que nunca me desprezou Deus diz aqui de Jacó, só Tu que és o Senhor Derrama fogo agora, e queima este altar Foi naquela mesma hora, e a Bíblia conta essa história Deus foi fogo a derramar E o fogo do céu desceu E o fogo do céu desceu Elias orou a Deus E o fogo do céu desceu E o fogo do céu desceu E o fogo do céu desceu Elias orou a Deus E o fogo do céu desceu Meu Deus Eu sei que existe tantas guerras neste mundo Tristez e fome, desespero num segundo Estou querendo abalar a minha fé Meu Deus Eu vejo lágrimas rolando em muitos olhos Buscando em vão socorro em ídolos que estão mortos Mas socorro, só em Ti podemos ter Meu Deus És o meu tudo Minha força, meu abrigo És minha vida Meu escudo, meu amigo Eternamente em Ti posso confiar Oh, meu Deus Em meio a tantas desavenças desta vida A sua igreja amada espera a sua vida Para contigo, lá no céu sempre a vida Meu Deus Eu me alegro Porque vivo na esperança Dentro do peito Dentro do peito eu carrego a lembrança Do que Jesus aos escolhidos prometeu Eu sei Eu sei O mundo está tomado em vícios, violências Nada esperamos dos doutores da ciência Se não em ti Se não em ti Que amor maior nos deu Meu Deus Meu Deus És o meu tudo Minha força, meu abrigo És minha vida Meu escudo, meu amigo Eternamente em Ti posso confiar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Em meio a tantas desavenças desta vida A sua igreja amada espera a sua vida Para contigo, lá no céu sempre a vida M Окro a sua igreja amada Turbilhões de pensamentos invadiu a minha mente Por que tanto sofrimento? Ai que Senhor Muitos batem forte no peito, é grande o desespero Dizendo, eu não aguento Neste mundo de pecado, onde somos humilhados por sermos cristãs Mas eu clamo por socorro ao Deus que em tudo posso Pra vencer as tentações Socorre-me, eu te peço meu Jesus Me ajude a carregar a cruz Sozinha, não consigo Sei que contigo vou vencer Nenhum mal não temerei Pois comigo tu estás Turbilhões de pensamentos invadiu a minha mente Por que tanto sofrimento? Ai que Senhor Muitos batem forte no peito, é grande o desespero Dizendo, eu não aguento Neste mundo de pecado, onde somos humilhados por sermos cristãs Mas eu clamo por socorro ao Deus que em tudo posso Pra vencer as tentações Socorre-me, eu te peço meu Jesus Me ajude a carregar a cruz Sozinha, eu te peço meu Jesus Sozinha, eu te peço meu Jesus Sozinha, não consigo Sei que contigo vou vencer Que contigo vou vencer Nenhum mal não temerei Pois comigo tu estás Socorre-me Eu te peço, meu Jesus Me ajude a carregar a cruz Sozinha, não consigo Sei que contigo vou vencer Nenhum mal não temerei Pois comigo tu estás Socorre-me 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 Se inscreva no canal 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 E... E...